Pessoal, atenção, vem cá, conversa comigo aqui agora. É, eu quero saber se você em casa, se você prefere chocotone ou se você prefere panetone. Está instaurada a pergunta e que muitas pessoas, os chocotones, os chocólatras defendem chocotone e o pessoal das frutas cristalizadas defendem o panetone. Então envia um WhatsApp pra gente com a palavra chocotone ou panetone pra gente saber a sua preferência. Porque nós vamos mostrar essa enquete aqui no nosso programa. Quem será que vai ganhar? Eu já vou colocar meu voto, ó, registrem meu voto, chocotone, com certeza, pode colocar meu voto aí. E ó, gente, etiqueta, pois é, etiqueta, a gente já ouviu falar que etiqueta é um conjunto de normas de comportamento que durante muito tempo dividiu pessoas da nobreza de nós simples mortais. Basta você se lembrar do filme Titanic. Sabe Titanic, quando o Jack, ele salva Rose, aí ele é convidado pra um jantar da primeira classe e simplesmente ele não sabia como agir diante daquela infinidade de, olha, tem talheres pra um lado, talheres pra um monte de prato e ele não sabia o que fazer naquela situação. Pois é, só que as coisas foram evoluindo e agora existe a etiqueta inclusiva. Vamos entender como surgiu essa expressão e esse costume. Confere aí. As regras na hora de sentar à mesa e como se comportar em sociedade existem há mais de 400 anos. De lá pra cá, muita coisa mudou, inclusive a sua função. Introduzida pelo rei da França, Luís XIV, a etiqueta era uma forma de padronizar os bons costumes da nobreza. Inclusive, a origem da palavra etiqueta vem da época, quando os nobres chegavam ao palácio e recebiam cartões com as mais diversas regras de comportamento e postura. Hoje os especialistas na área defendem que a etiqueta, na verdade, é parte da nossa educação com o próximo. Por isso que vale ao respeito e, claro, bom senso.